O troféu José Finkel é uma competição brasileira de natação por equipes. O torneio é disputado em provas individuais e revezamentos. As equipes somam pontos tanto nas provas masculinas quanto nas femininas. É considerado um dos principais torneios de natação do Brasil, junto com o troféu Maria Lenk. O nome dada competição é uma homenagem ao jovem nadador José Finkel, morto em 71, vítima de câncer. A primeira edição foi realizada em 72 e de lá para cá os maiores vencedores são o Clube Pinheiros, Flamengo e Minas. Com 14, 12 e 11 conquistas cada um respectivamente. A competição aconteceu na piscina da Unisanta em Santos. Participaram cerca de 300 nadadores de 40 clubes do Brasil. Mococa foi representada pelo nadador Pedro Spajari, que começou na natação na Associação Esportiva Mocoquense e teve uma trajetória de muito sucesso no Quimolo e Chico Piscina. Pedro começou aqui nas escolinhas, na escolinha do Chico Piscina, que a gente chama, com 6 anos de idade. E foi se destacando até se federar, disputou pela gente no Petiz, o Infantil. No Petiz e Infantil ele disputou o Quimolo, o Chico Piscina, foi medalhista no Quimolo, foi medalhista em Chico Piscina, representando o clube através das seleções. E também chegou a participar dos campeonatos paulistas pela Mocoquense, brasileiro também, ele chegou a disputar pela Mocoquense. Foi medalhista em vários campeonatos paulistas. E depois, aos 15 anos, 15 para 16 anos, ele se transferiu para o Esporte Clube Pinheiros, onde ele começou uma nova fase da sua carreira. O nadador Mocoquense competiu pelo Clube Pinheiros e teve um resultado importante na competição. Ganhou a medalha de prata nos 100 metros livres, ouro no revezamento 4 por 50. Ganhou também a medalha de ouro no revezamento 4 por 100 metros livres e prata no revezamento 4 por 100. Para o coordenador de esportes, o nadador faz parte de um grupo seleto de atletas do nosso país. Pedro, desde o Mundial de Singapura, ele na prova do 100 livres, que é a principal prova dele, ele entrou para o grupo seleto dos nadadores que nadam o 100 livres abaixo de 49, e lá no troféu de Zé Finko ele conseguiu novamente bater os 48 segundos. Ele foi o único nadador das provas de 100 livres a nadar abaixo de 49. Pena que ele fez esse tempo na abertura de revezamento do 4 por 100, onde ele também foi medalhista de ouro. No 4 por 100 ele nadou abaixo de 49. Se ele tivesse feito esse tempo na prova do 100 livres, ele tinha sido medalhista de ouro. Só que na prova todos nadaram para 49 e baixo, e o Pedro acabou sendo medalha de prata, ganhando aí do Cielo, do Marcelo Quereguini, os dois que curiosamente empataram em terceiro lugar. Então o medalhista de ouro e os dois medalhistas de prata foram três dos quatro, que foram medalhistas de prata no revezamento 4 por 100, lá no Mundial da Hungria. Agora Pedro Spajari vai enfrentar mais um desafio. Viajou para a China, onde disputa pela faculdade que estuda o campeonato mundial entre universidades. Para o clube é muito bacana ver que atletas que passaram por aqui vêm se destacando. A Isadora também participou de várias competições internacionais. O Pedro agora está em mais destaque, ele que vai para a Universidade lá na China, com grandes chances de medalhas para o Brasil, representando aí os Jogos Universitários Mundiais. E o Pedro foi com certeza um dos destaques do troféu José Fim, que foi medalhista de ouro em duas provas e duas medalhas de prata. Então ele venceu o 4 por 50 livre, o 4 por 100 livre, foi prata no 4 por 100 medley e foi prata nos 100 metros na do livre. Para a Associação Esportiva Mocoquense, é uma satisfação e também um orgulho ver o nadador Pedro Spajari, além da Isadora Fraioli, se destacando no cenário nacional e mundial da natação. Para Mocoquense, representa um grande orgulho saber que o trabalho que foi feito aqui nas categorias de base, como sempre, é muito bem reconhecido pela comunidade aquática. A gente tem sempre nadadores de base se destacando a nível estadual e nacional, muitos deles se transferindo para clubes grandes. lá no troféu José Fim, além do Pedro, nós tivemos também a Isadora Fraioli, que atualmente defende o Esporte Clube Corinthians Paulista, filha do João Carlos, aqui da Ponto Final, e também participou aqui e teve ótimos resultados lá no troféu José Fim. Enfim, a Mocoquense tem sempre a tradição na natação de base, onde forma grandes nadadores. Hoje os dois principais é o Pedro Spajari, que está no Pinheiros, e a Isadora, que está no Corinthians. E aí Obrigado.